Eu entrego flores, faço poesia, canto serenata e falo que te amo Ela logo corresponde, falou, tá que casa porque eu sou romântico Gosto do traje que eu uso, mas o meu traje não se transparece Um Fabrício que ferve por dentro e no olhar dou um ancapagés Uma noite comigo ao sol do Livinho É o que ela quer e é o que ela sonha Deixou bem claro que é só uma noite Porque depois disso você se apaixona Mas antes de tudo acontecer Olha eu sou claro, franco e verdadeiro Só nós se espantes quando acordar E no meu lugar encontrar o travesseiro Mas ela duvida de um menino chave Desacreditou e falou que é demais Beleza, eu vou ter que mostrar do que o MC Med Fabrício é capaz, capaz Menininha sapeca, você já tá demais Eu vou ter que mostrar do que o MC Med Fabrício é capaz, capaz Menininha sapeca, você já tá demais Eu vou ter que mostrar do que o MC Med Fabrício é capaz, capaz Eu entrego flores, faço poesia Canto serenata e falo que te amo Ela logo corresponde e falou Tá aqui casa porque eu sou romântico Gosto do traje que eu uso Mas o meu traje não se transparece Um Fabrício que ferve por dentro E no olhar do Juan Capagés E uma noite comigo ao sol do Livinho É o que ela quer e é o que ela sonha Deixa bem claro que é só uma noite Porque depois disso você se apaixona Mas antes de tudo acontecer Olha, eu sou claro, franco e verdadeiro Só nós se espantes quando acordar E no meu lugar encontrar o travesseiro Mas ela duvida de um menino chave Desacreditou e falou que é demais Beleza, eu vou ter que mostrar do que o MC Med Fabrício é capaz, capaz Menininha sapeca Você já tá demais Eu vou ter que mostrar do que o MC Med Fabrício é capaz, capaz Menininha sapeca Você já tá demais Eu vou ter que mostrar do que o MC Med Fabrício é capaz, capaz